oi pessoal bom dia todo mundo bem pessoal estamos aqui ó sentado pegando um salzinho aqui né vitamina D quando é de manhã vocês estão vendo aqui o pé mais desinchadinho tá vendo chega tá brilhando brilha tá meio escuro mas aí durante o dia gente que o sol vai esquentando a gente vai movimentando ele vai inchando mas é normal né a gente tá procurando aí uma fisioterapeuta ou fisioterapeuta né para vir nos ajudar aqui mas não é fácil gente pessoal aqui até que na minha cidade aqui tem acho que tem uns cinco fisioterapeuta não e aqui tem a faculdade né amor a faculdade mas gente para vir aqui para roça é difícil e a gente não tá querendo ir para a cidade agora porque tá muito recente né tem medo tem medo né de pegar uma infecção amor tu tem medo é da motorista também a motorista franador amor eu tô dirigindo bem viu meu filho gente não é fácil e aí não é fácil encontrar a gente essa fisioterapeuta pessoal como eu falei para vocês aqui na perna na inchada isso aqui incomoda bastante porque aqui é muito quente né durante o dia e aí parece que mais o sol quente também vai movimentando e vai ficando vai esquentando parece que vai ficando doendo e aí bota a perna para cima bota para baixo a diferença de uma para outra gente aí eu fiquei aí gente uns oito a dez dias deitado e sem conseguir sentar agora graças a Deus eu já tô sentando eu já tô colocando o pé no chão tem uns exercícios que eu já faço também para sim de empurrar né e melhorando aqui o a questão dos nervos né que eles estão meio travado e para ir destravar eu faço isso aqui ó e vai tanto que pode aí força a panturrilha força aqui embaixo tudo gente dói viu ontem eu fiz bastante exercício a noite doeu mas é normal a dor né gente para voltar ao normal é a dor faz parte e esse exercício foi o médico lá de Palmas que passou pessoal para mim fazer até a gente arrumar fisioterapeuta ou fisioterapeuta porque tá difícil para eles virem aqui mas não vai dar um jeito a mãe explica para o pessoal porque que você tá nesse sol de 600 graus porque agora é cedo eu tô agora são sete da manhã né e tá bem fresquinho aqui fora aí eu aproveito levanto cedo para mim pegar um solzinho aqui e um friozinho ao mesmo tempo que é coisa rara que não tá contigo mas tem né eu vim pegar esse solzinho aqui gente aproveita tomo café aqui a Fran traz café aqui para mim eu tomo café aqui escova aqui gente ao ar livre você acredita eu pentei o cabelo dele aí eu aproveito e fico olhando o gado né só a vontade gente mexer com gado mas fazer o que né não é só o gado né tudo a gente vê tudo assim bagunçado a gente não pode fazer nada é um transtorno dinheiro gente mas recebido deus proverá é breve eu estarei aqui a música lá breve verei o bom Jesus breve eu vou estar aqui mexendo minhas coisas novamente não é fácil tem muita gente que comentou lá no vídeo lá não deve ser fácil para mim realmente não é fácil a gente ver as coisas da gente assim um bagunçado a gente arrumou uma pessoa aqui para ajudar a gente mas é um diarista só nem para o que não tem como né a Fran não dá conta de tirar leite não dá conta de mexer com as vacas não tem como tem que ir arrumar uma pessoa para ajudar então a gente tá pagando um diarista ainda tá arrumando a casa ali que deu uma parada agora né gente que com esse tratamento aqui agora é mais uma despesa e eu tô aqui gente firme e forte e dizer também que a perna gente a perna em si ela não ela dói dói mas ela não incomoda tanto o que incomoda mais são as costelas é hora de sentar hora de deitar de levantar então elas elas acabam e como se diz e judiando mais do que a perna vamos mostrar bem para o pessoal e as costelas gente a gente não pode fazer nada né elas tem que emendar por si só não tem como eu ir lá e fazer uma cirurgia e emendar a costela não tem como gente só para mostrar aqui para vocês isso aqui tava no sangue vivo aí a gente já passou óleo ozonizado para melhorar a cicatrizou muito rápido aí tem essa mancha aqui que aqui foi o lugar onde quebrou uma e tem uma aqui atrás que não dá para ver ele sentado é bem aqui gente ó aí ela pegou aqui então quebrou uma costela em cima e uma costela embaixo ela atrás que não dá para ver só quando ele tá de pé então essas costelas é que são perigosas essas é as que dói de verdade vem amor eu tenho que te ajudar porque aqui é uma ladeirinha não aqui eu dou conta Deus me livre eu tenho medo tem freio tem freio tem mesmo e nós já vai entrar ali gente porque agora esquentou aqui é porque ele fica sem fazer nada pessoal e ele sente um friozinho mas aqui é muito quente acho que por isso que a perna dele encha tanto e também tem porque ele não tá quase movimentando ela né mas já já a gente movimenta e vai dar tudo certo pessoal e jamais né deixar de agradecer a vocês né quero agradecer a quatro de coração a vocês né que tem orado por mim que tem é me desejado né uma recuperação boa então eu quero agradecer a cada um de vocês de coração e breve breve eu estarei lá prestigiando vocês também lá no meu canal não é só vocês que me prestigiam não também prestigio vocês eu tô lá respondendo os comentários o que eu posso fazer agora esses dias eu não tô respondendo os comentários gente porque a perna tem me incomodado bastante e ele fica agoniado e muito quente mas eu essa semana agora começa a melhorar normalizar eu acho acho que a cada dia que passa é uma melhora a mais tem que ter paciência muita calma mesmo nessa hora Oi e é isso estamos aqui eu quero agradecer vocês também lá o pessoal que tá indo lá no Instagram tá tá lá ontem eu postei uma foto lá vão lá nos visitar lá no Instagram e esse é o vídeo de hoje tá se vocês gostou deu seu joinha curta compartilha nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo tá daqui a pouco eu apareço lá mais animado um abraço e eu fique na paz e aí aí eu vou pôr lá ó cara lá o meu... perigatou E aí e aí e aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.